A Secretaria de Assistência Social vem realizando cursos com o projeto Cozinha Alimento, destinados a pessoas atendidas pelo programa Nutrir. Esse projeto visa a capacitação, empreendedorismo e geração de rendas. Então a gente pensou em fazer o que elas pudessem chegar numa cozinha, enviar um currículo e ter habilidades básicas, como boas práticas de manipulação de alimentos, cortes básicos e também cortes de carnes. Hoje, 23 alunas participaram da segunda aula do curso de auxiliar de cozinha, que continua na próxima semana. E quem está participando aprova o projeto. E agora eu achei essa oportunidade de estar aqui na cozinha mexendo com comidas, aprendendo um pouco mais. E é pela segunda vez que eu estou aqui e eu estou super feliz, eu estou amando, estou adorando estar aqui aprendendo um pouco mais. Muito bom, eu estou amando. Obrigado. Obrigado.